Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu foi Deus Para fazer um só Você e eu Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu foi Deus Para fazer um só Você e eu Agora somos um do outro Nosso amor foi crescendo aos poucos Provado na dor Como um ouro provado no fogo Para poder se tornar com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Quem nos uniu Foi Deus Foi Deus Para fazer um só Você e eu Você e eu Poder se tornar com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Você e eu Você e eu Amém.